A Prumo Corpo pega um encadinho de café que agora a gente vai falar sobre os investimentos do Governo Federal em Minas Gerais. Galera, segura o coração, porque o que o Governo Federal fez por Minas é simplesmente sensacional. Se tem um programa que merece ser exaltado, é o Mais Médicos. Os mineiros foram agraciados com 577 profissionais. Agora são 1.600 profissionais na rede de atenção em todo o estado, proporcionando cuidado e saúde pra todos. E não para por aí não. 237 novas equipes foram habilitadas pra trabalhar na atenção primária saúde e o SAMU ganhou reforço. Foram incríveis 258 ambulâncias básicas e 66 hotéis móveis. E vamos falar de responsabilidade social agora. O Farmácia Popular, em agosto, beneficiou nada menos do que 1.600.000 pessoas. Isso é pensar em quem mais precisa é cuidar da população de forma mais abrangente e eficaz. Na educação, um compromisso inquestionável. O Governo Federal destinou 431 milhões pra alimentação escolar. Mais 88 milhões no programa Dinheiro Direto na Escola. E pra corrigir a irresponsabilidade de obras paralisadas, foram retomadas 206. O objetivo é proporcionar ambientes educacionais dignos pros estudantes. A cultura também não ficou de fora e recebeu uma chuva de recursos. Estado e municípios foram agraciados com repasses de 378 milhões via lei Paulo Gustavo. A maioria das cidades participou dessa iniciativa, enriquecendo o cenário cultural e artístico de todo o Estado. E quando falamos de proteção social, o Governo Federal não brinca em serviço. 1.700.000 famílias receberam o Bolsa Família, enquanto 544.000 idosos e pessoas com deficiência têm direito ao benefício de prestação continuada, o BPC. É um amparo social que faz diferença na vida de muita gente. No campo, o Plano Safra Empresarial bate recordes com 13,8 bilhões de reais em crédito contratado. Na agricultura familiar foram destinados 1,6 bilhão, o maior investimento no setor da história do Brasil. O fortalecimento do agronegócio e a garantia de um setor que é vital pra nossa economia. E preparem-se, mineiros, porque mais investimentos estão a caminho com o novo PAC. Destacando-se a duplicação da BR-381 de Governador Valadares a Belo Horizonte. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de 600 famílias que passaram o primeiro Natal na casa própria. É o Governo Federal transformando vidas e construindo um futuro ainda mais promissor pra Minas Gerais. Fica ligado, pois isso é só o começo de uma história repleta de realizações e sonhos também. Se quiser mais informações sobre as ações do Governo Federal no Estado ou na sua cidade, basta acessar o portal do Comunica BR. Lá o trem tá todo explicadinho.